Poderosa oração ao Senhor do Bom Fim para descarrego Meu Senhor do Bom Fim, acho-me na Tua presença, humildemente, para receber de Ti, todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento, fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o sagrado orixá algum, corte com sua espada todos os males que de mim se acercarem, que Emanjá, rainha do mar, com a Tua proteção, leve sob grilhões para o fundo do mar toda a inveja que sobre mim recair. Que Oxum, leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar, para nunca o desespero ou a desgraça me alcançar. Que o sanha, afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança me trazerem prosperidade, que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés. Com a proteção do grande orixá Oxumaré, que Xangô, do alto da sua santa pedreira solidifique todos os bens que eu alcançar. Salve o Senhor do bom fim, salve todos os orixás, que me protejam na vida, para nada me faltar, assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de nosso Senhor do bom fim. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. O Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.